O mundo veio, por muito tempo, carregando muito o masculino, por necessidade, não importa. Pra viver, enfim, mas a gente carregou demais e aí a gente agora tá em dor. As mulheres tão batendo, entende? Tão sempre, ah, porra, ah, porque tem que fazer, porque tem que ir pra cima, tem que ir pra cima da vida. Deixando de ser o feminino. Nas relações, ela quer um alguém que possa cuidar um pouco dela. Ela precisa, ela tem necessidade. Então quando a mulher olha pro marido, ou pro namorado, ou por quem quer que seja, ou por um pai, um alguém que acolha, né? Que pra pequena, quando a gente é pequenininha, é o pai. Então a gente quer um colo pra deitar. A mulher não quer ser homem toda hora. A mulher não quer dar o pau na mesa e falar, ah, deixa que eu vou. Tem hora que ela não quer. Não é da natureza dela. Ela teve que se forçar a fazer isso, mas não é da natureza dela. E aí não tem nada a ver com certo e errado, com feminismo. Não, não é nada disso, tô falando de carga. A gente precisa dessas relações. É importante, porque senão dói. O homem, ele quer ofertar a sua dama. Mas a dama vai lá e faz tudo e não deixa ele fazer nada. Ele tem vontade, porque é da natureza do masculino ofertar. Aí tudo que ele oferta não serve uma merda. E o contrário também. Você consegue olhar pra essa pessoa que tá com você, ou que esteve com você, e falar assim, ó, eu preciso de você. Não, porque eu não preciso de homem pra nada. Não preciso de homem pra merda nenhuma. Porque eu vou lá, porque eu faço. Mentira, eu preciso. Eu preciso do seu colo, eu preciso do seu ombro. Não é preciso porque eu sou necessitado. Não, porque me é bom. Não é o precisar de precisar, que senão eu vou morrer de fome. Não, não é isso. Não é nada disso. Mas claro que a gente não consegue falar isso fora desse contexto. Entendendo tudo isso, é da necessidade da carga do feminino de estar tudo bem. A gente precisa, a gente quer. É a troca, é você receber. Ele gosta de ofertar. Mas se eu não gosto de receber, como é que ele vai ofertar? Aí um homem não consegue se manifestar e a mulher não consegue se manifestar. Órgão. E órgão. O que oferta e o que recebe. Tá manifestado no corpo físico. Tudo que está no espiritual está manifestado no corpo físico.